Bem-vindos ao Panorama Eleições 2024, do R10 Piauí. Neste primeiro episódio, mergulhamos na cena política de Piripiri. No município, a atual prefeita, Jove Oliveira, busca a reeleição e provavelmente enfrentará novamente o ex-prefeito Luiz Menezes, marcando o terceiro embate eleitoral entre ambos. Relembrando o histórico das disputas, em 2016, Menezes venceu Jove por uma margem estreita de 227 votos. Contudo, em 2020, Jove Oliveira conseguiu articular uma coalizão de oposição em Piripiri e obteve sucesso, derrotando Menezes com uma maioria de 561 votos. Para as eleições de 2024, prevê-se um confronto decisivo. Jove Oliveira, agora no comando da Prefeitura e filiada ao Partido dos Trabalhadores, PT, conta com o suporte da estrutura municipal e recebe significativo apoio do governador Rafael Fonteles. Por outro lado, Luiz Menezes planeja deixar o Progressistas, PP, e se filiar ao Partido Social Democrático, PSD, que também integra a base aliada do governador. No entanto, esta mudança partidária não parece aproximá-lo politicamente do governador, que demonstra claro entusiasmo pelo projeto de reeleição de Jove Oliveira. Quanto à composição da chapa de Jove Oliveira, há uma tendência de que o vice seja novamente indicado pelo PT, sob a liderança do presidente municipal, Genival Salles. Uma alternativa considerada é o nome do secretário de administração, neto da Crisfap. No campo da oposição, diversos nomes são cotados para integrar a chapa com Menezes. Entre eles, destacam-se o ex-vereador Revetrio Souza, o vereador Papinha e o empresário Júnior Barbosa. No contexto da Câmara Municipal, Jove Oliveira conta com o apoio de nove vereadores, enquanto seis tendem a respaldar a chapa de oposição. Este cenário esboça um quadro competitivo para as próximas eleições, prometendo uma disputa acirrada pelo comando da Prefeitura de Piripiri. E aí, qual sua opinião? Comente e compartilhe. E aí, qual sua opinião? Comente e compartilhe.